Por exemplo, numa festinha de família ou numa festinha de amigos, alguém começa a ser humilhado porque é negro ou negra, porque é baixinho ou é baixinha, porque é menos inteligente, ah, não vai se defender. Aí tem um engraçadinho da festa que é a pessoa perversa, que vai provocar o riso, a base de uma brincadeira sádica. Se a pessoa se defender, vai dizer, que bobagem, esse infantil foi só uma brincadeira. Não é brincadeira não, é maldade. Disfarçada de brincadeira. Aí zoma porque a pessoa ou é mestiça, ou negra, ou obesa, ou gay, ou faz-se piada sobre isso ou aquilo. E às vezes, inclusive, por inveja. Aí chega o parente bem-sucedido no ambiente. Eu falei com um amigo que está no topo de sua carreira, uma carreira que é muito invejada. Então, vou dizer qual é a carreira para ficar bem claro, para não parecer que estou dizendo outra coisa. O que eu vou falar não é, não há disfarces para ocultar a identidade da pessoa. O que eu vou falar é, é um médico de muito prestígio que estava na reunião de família e um primo começou a atacá-lo dizendo-o feio. Dizendo o nariz, o olho, o rapaz não é feio. Não é lindo, não é um modelo de beleza. Mas, definitivamente, não chama atenção por isso. Não, mas é porque fulano é bem-humorado e é engraçado, todo mundo rindo, né? Esse fulano está atacando você e zombando de você por inveja. Porque você não só é médico, mas na área dele é um médico de sucesso. Ele tem inveja de você porque você tem uma carreira de prestígio e você ainda é financeiramente bem colocado. Ele está atacando você, ele não é seu amigo. Em vez de ficar feliz por suas conquistas, em vez de uma festa, ô fulano, eu fico tão orgulhoso de você ser meu primo. Que sucesso você chegou. Ah, que é isso, vai. Por que você vai adular? Adulação é quando a gente faz um elogio mentiroso para obter um benefício depois. Isso é reconhecimento justo. Nos parabéns. Enquanto eu estava lá brincando, relaxado, você estudou mais. Ou então, eu não tenho a capacidade que você tem. Mas é lindo que você tenha essa capacidade de estudar e capacidade de estudar com rendimento. São duas coisas. A capacidade de se disciplinar emocionalmente para estudar e se submeter e ter capacidade de assimilar com aquela disciplina de tempo de estudo para chegar a uma certa posição no meio acadêmico, profissional, o que seja. Ô, eu fico tão feliz. Meus parabéns. Que sucesso. Você merece o que você tem. Nossa, isso é tão distinto. Não é distinto dizer, é distinto sentir valorizar as pessoas. Já pensou um lugar? Pensemos isso. Isso é uma sociedade digna, onde todas as pessoas se alimentam. Alguém não está bem na mesa. Todo mundo começa a se preocupar com aquela pessoa para ajudá-la. Assim é no plano do bem. Em debates realmente fraternos é assim. Alguém não está bem. A atenção se volta àquela pessoa para ajudá-la. Aí a própria pessoa começa a reagir rápido, porque se ela é do bem também, ela não vai tragar a atenção de todo mundo para si. Ela começa a reagir para não ser foco da atenção. Mas isso na Terra é raro ainda. Aí o que acontece quando um engraçadinho está soltando piada numa mesa? Nós normalmente nos calamos. A própria pessoa, se ela tem autoestima, por exemplo, esse rapaz teve dificuldade de ver isso, eu vou falar com ele. Por que seu primo falou assim? Ah, ele é um tipo engraçado. Ele está usando o humor para atacar você e ser inveja. Ele não é seu amigo. Ele é seu parente biológico, mas não é seu amigo. E não é uma pessoa de bem. Não é uma pessoa bem-intencionada. Ele está mentindo. Ele está procurando alguma coisa em você para atacar você. Para abater você. Ele hostiliza você pelo seu sucesso. Há autores que comentam. Pessoas de sucesso são cercadas de ódio. Principalmente na família. Não são amadas. São não muito detestadas. Mas por pessoas mesquinhas. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa de sucesso é admirada. É respeitada. Mas voltando. O que acontece? As pessoas. Algumas pessoas perversas riem junto. E outras riem sem graça. Nossa Senhora. Começou fulano com o festival kit de maldade dele. Né? Ou dela. Mas deixa eu ficar calado. Calada. Porque se eu disser qualquer coisa, eu vou ser o próximo à próxima. Qual é uma boa batalha? No dia a dia. Estou dando um exemplo simples. A gente parte em defesa da pessoa. Oh, fulano. Você está falando de ciclano que é orelhudo. E você que é barrigudo. Ou então. Oh, fulano. Você está falando de ciclano. A situação que eu falei há pouco. Você está falando de fulano porque ele tem o nariz ou a orelha assim ou assado. Ou porque ele é médico bem sucedido e você tem inveja do sucesso dele. Não queiram estar perto de mim num momento desses. Porque eu digo isso. Já criei climões horríveis em vários lugares. Aí eu evito ir. Porque onde eu estiver. Estar no raio dos meus ouvidos. Eu sou chamado da responsabilidade. Comigo, a maldade pode ser aplicada contra mim ou contra pessoas ao meu lado. Interessante. Mas no seu caso. Pá. Aí geralmente eu procuro. Como já sou mais treinado para isso. Aí você vai dizer. Mas se eu fizer isso, eu não vou poder nunca mais voltar nesse lugar. Exatamente. Não volte. Mas essa pessoa vai me detestar. Ela vai me atacar. Responda. Se defenda. Essa pessoa provavelmente do riso vai se enfurecer. Aham. Não era brincadeira. Aí ela vai dizer. Mas por que você falou isso? Eu só estava brincando. Se você estivesse brincando, você não se aborreceria. Por que você não ri agora? Você é um fracasso fulano. Você é fracassado. Vamos rir de você. Você não está aborrecido porque o outro é fracassado? Na aparência? Não era não. Não era não. Estava exagerando tudo. Porque se chamasse a atenção realmente. Ou o nariz, ou o olho, ou o que fosse. Ou a orelha. Não chama atenção em nada. O cara é charmosão. Eu o conheço. Não. Não chama atenção. Não é um artigo de cinema. Não. Não chama atenção para isso. E nem está preocupado com isso. Há mulheres que não estão preocupadas com a doutrina, hipnose. E que mulher tem que ser sempre linda, sempre jovem. Sempre magra, linda e jovem. Não pode cometer esse pecado imperdoável de envelhecer, não é? Homens podem envelhecer. Mais ou menos. Mulheres não. É? Aí alguns começam a compensar ficando cada vez mais magras. Para ver se compensam estarem ficando velhas. Você vira estrelas de cinema assim? Que vão ficando cada vez mais magras. As amigas que envelhecem para ver se compensam estarem ficando velhas. Fazem zilhões de cirurgias plásticas. Uma coisa é a pessoa se vestir bem. Se cuidar. Se arrumar. Em qualquer idade. Outra coisa é a gente perder o senso das proporções. O que é importante para eu ser realmente amado ou amada. Respeitado ou respeitada. Por quem me valorize? Porque se eu estiver no lugar desses. E a minha atitude em defesa de alguém. Criar mal-estar com os anfitriões. Ou com as pessoas. Essas pessoas não são amigas minhas. Não são pessoas do bem. E é um favor que eu faço a mim. A meu bem-estar. Não só daquela pessoa. Ser persona não grata naquele ambiente. Não volto mais. Não volto mais. A meu bem-estar. A minha atitude é a minha atitude. E a minha atitude. A minha atitude é o cará. A minha atitude é a sua própria. E a minha atitude. Amém.